Olá! Hoje a série Brasil nas Copas relembra a Copa de 1962 realizada no Chile. Pelé já era uma grande estrela e jogou contra o México na vitória por 2 a 0 e a Tchecoslováquia no empate em 0 a 0, quando saiu contundido. A Marildo entrou em seu lugar e fez os dois gols da classificação contra a Espanha na virada de 2 a 1. A partir daí, Garrincha e Vavá foram os protagonistas. Eles marcaram os gols contra a Inglaterra 3 a 1 e o Chile 4 a 2 na semifinal. Na final, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3 a 1, com gols de Amarildo, Zito e Vavá. A seleção era bicampeã do mundo. Gilmer, Djalma Santos, Zito, Vavá e Garrincha, eleito craque da Copa, foram os destaques dessa jornada. Enfim, é isso. Eu sou Lúcio Caldeira e você ouviu o Brasil nas Copas. Até a próxima! Tchau!